Boa tarde, turma. Boa tarde a todos. Hoje é dia 29, né? 29 de novembro. Já estamos chegando no final de novembro, no último dia de novembro. Quarta-feira já começamos dezembro. Passa rapidinho, né? Boa tarde a todos. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Que é comum a todas as religiões? Vamos lá. Quem quiser acompanhar, Pai Nosso, que está em mim, senti-me a Deus, que está em mim. Venha a nós, o nosso Deus, seja a Deus, seja a Deus, assim na terra, como o céu, com o nosso de cada dia, que está em mim. Perdoai-se, assim para nós, perdoando a quem tem o que tem. E não nos deixe-se a eles, não, mas nos deixe-me de nós, amém. Então, vamos começar a dar uma boa aula para todos nós. Turma, lembrando que essa semana é toda de revisão, tá? Nós vamos ler o texto aí de português no livro, vamos revisar os conteúdos essa semana, porque semana que vem é semana toda de avaliação. Lembrando que essa quarta-feira, agora, dia primeira, vocês têm aula de história, de educação física e avaliação de inglês, tá? Não pode faltar avaliação de inglês no horário normal de aula da professora. e esta semana horário normal de aula, ok? Vocês têm o bilhetinho aí que vocês receberam, ok? Agora, vocês vão pegar o caderno de português de vocês para começar a copiar a atividade. Hoje é dia 29 de novembro, como eu já tinha falado para vocês. Oi, Pedro Lucas. Ô, tia, quando que é para buscar a prova? Ainda não determinamos a data ainda. Quando for a data, vocês vão saber. Tá bom, obrigado. Por semana. Deve ser sexta-feira. A minha mãe falou que quando sair a prova, ela vai demorar um pouquinho para ir buscar. É, mas se ela demorar para buscar, você não tem como fazer, porque vai sair sexta-feira e você vai pegar a compra para fazer na segunda, né? Então, vamos lá, turma. Estou apresentando atividades para vocês aí. Caprichem nas letras, de cabeçalho, nome no cabeçalho, 29 de novembro. E aí, essas páginas aí, que eu coloquei 87 até 90, vou corrigir hoje. Eu caí porque a internet está travando muito aqui. 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 E aí 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 O que é a resposta do caderno? O que é a resposta do caderno? E o contrário do começo? O fim? Pode fazer a sua dúvida? O que é a resposta do caderno? 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 Bruna? Presente, tia. Ok. Caio? Presente, tia. Ok, Caio. Daniel Batista? Presente, tia. Ok. Daniel Matias? Presente. Enzo? Pabllo Júnior? Isabela Ingrid, Isabela Raul, Isabela Monteiro? Jonathan? Desaís? João Miguel? João Otávio? Gabriel, não te pulei não, porque eu agora falo com você aqui, já te descei, gente. Aqui do meu lado? João Milton? Tiara? Presente. Manoel Eide, Manoel Carvalho? Maria Eduarda Dias? Presente. Maria Eduarda Souza? Tia? Duda Souza, tá aí não, né? Tia, desculpa ter saído da minha internet, caiu. Ó, a Piara, eu tô fazendo a chamada, espera um pouquinho. Maria Gabriela? Maria Gabriela? Miguel Cardoso? Miguel Fogageiro? Pedro Lucas? Presente. Rafaela? Presente. Roberta? Presente. Ok. Samuel. Thiago. Tia. Oi, Tia, não foi eu que falei naquela hora, foi Bia. Tá bom. Não, mas você tem que estar copiando, você não estava copiando. Não. Não foi isso não, eu ouvi, eu ouvi Bia, Marcelo, chegar aí. Obrigada. Gabriel, ó, já vou corrigir aí de caderno, ok, turma? Já acabou de copiar, Piara? Porque quando eu falar que sair da página, não tem como voltar não, hein? Ô, Tia, acabei de copiar. É isso que eu estava falando com você, Piara. Se você não entendeu. Acabei de terminar e acabei de responder, tá? Tá bom. Ô, Tia, eu estava falando aqui o número 1, mas como assim o sinônimo de óleo? Óleo tem sinônimo? Tem sim, por que que é a mesma coisa que óleo? Sei lá. Cordura, Samuel. Cordura? É, você pode utilizar também o dicionário, sabia disso? Caraca, sabia não. É. Vamos lá, podemos? Sim. Então vamos lá, quero ouvir vocês. Distante é a mesma coisa que o quê? Longe. Longe. Alegre, feliz, contente, também pode ser contente, tá? Vou colocar os dois, ok? Tá. Achar? Encontrar. Muito bem. Discuta é a mesma coisa que discutir também. Discuta é o quê? Pode ser briga, pode ser debate também, pode estar debatendo. Você está discutindo também. Tia, não discute, eu botei briga. Também pode. Aroma. Cheiro, perfume. Tá bom? Quem colocou cheiro, também está certo. Perfume. Decreto. Decreto. Intimo. Íntimo. Olha só, já pedi para não gritar. Se gritar, eu não vou responder nada. Porque eu não grito aqui, porque vocês têm que gritar. Oi. O que quer dizer? O que quer dizer? Pode. O que quer dizer? Pode. Mas bota os dois, coloca os dois. Olha, eu já falei aí, né? Eita, esqueci da letra aqui. Cheirá. Pode sim, Ingrid. Mas coloca a outra. Ok? Estou aguardando vocês. Tia. Não precisa gritar. Fala tia, clica na mãozinha e aguarda. Não grite. Se ficar gritando, eu não vou te atender. Fala. Quando você está chamando, você tem que lembrar que eu posso estar falando com alguém aqui. Fala, Miguel Fogazeiro, quando você não está falando. Às vezes, vocês não escutam, mas eu estou falando com outra criança aqui na sala de aula. Boa tarde, Sapatma. Muito obrigada. Não deu. Obrigada. Foi. Tá, espera chegar lá com o Luiz Bebê. É o contrário. Tá bom? É o contrário. Fala, Pedro Lucas. Em Aroma, eu botei cheiro. Sim, eu falei que poderia colocar os dois. Falar com os dois. Daniel. Vem aqui lá. Vá. Daniel, você clicou na mãozinha. O que você quer? Turma, então vamos para o número dois. Agora, eu escrevo um antônimo. Um antônimo, né? Das palavras é a seguinte. Antônimo é o contrário. Ó, a máscara. João Miguel. Máscara. Coloca o álcool de por cima que ela não cai. Isso. Prende aí. Isa, ou máscara. Ela falou, mas tem que fazer o máscara. Então, vamos lá. Começo. Contrário de começo. Friar. Final. Fim. Fim, o final. Tá? Quem colocou o final também está certo. O de baixo. Ganhar. Perder. 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 Quente. Frio. 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 Contrário de rir. Cantar. Cantar. Calma. Não, isso não. Azedo. Contrário de azedo. Doce. Doce. Alegre. O contrário de alegre. Triste. Triste. Divertido. Olha só. Triste. Vocês observaram aí que tem alegre. Não sinônimo. Sinônimo é a mesma coisa. Contente. Feliz. Alegre são a mesma coisa. Lá no número dois. Alegre. O contrário de alegre. Quem não está alegre. Quem não está contente. Quem não está feliz. Está o quê? Está triste. Ok? Falando em falar. Conferindo aí. E já vamos para o livro. Ok? 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 Acabou? Põe aqui. Guarda não. Guarda não, André. Bota o livro que está fazendo falar com a mão. O que eu quero fazer? A gente olha o nosso. Aqui, a linha está aqui. O L fica assim. A gente olha o tempo. Turma, já vou para o livro, hein? Eu não vou para o livro. O que eu quero fazer? O livro, eu não vou para o livro. É muito mais. Eu vou para o livro. É. É. Ah, deixa eu ir. Apaga esse negócio aí, Gabriel. Que eu rabiscou aí no caderno do outro lado, tá feio. Ainda é tão bonito que a gente não tá rabiscada. Falta nada não, tá tudo que eu tô lendo, né, amiga? É. É. E tem corrido, mano. Ó, tem corrido, já tá. Das vezes ele não dá tempo. Ó, eu vou tomar isso aqui, ó. É o último do ano? É o último do ano? É o último do ano? É verdade. Podemos, turma, passar para o livro? Sim. Tudo bom? Falando aqui para a Luísa, ela se assustou. Hoje é a última aula de português do ano mesmo. Nós vamos ter a avaliação. Então, vamos lá, turma. Estou compartilhando com vocês aí o livro. Corrigiram direitinho aí o caderno? Corrigiram? Corrigiram? Sim. Então, vamos aí para o livro. Estou compartilhando ele com vocês. A página do livro é a 65. Ok? Vamos à leitura. Leitura 2, início de conversa. João e o Pé de Feijão é um clássico do folclore inglês e foi publicado pela primeira vez por volta do ano de 1730. Lê o título do texto a seguir. Você sabe o que é cordel? Alguém sabe aqui o que é um cordel? Olha o título aí, ó. O texto. João e o Pé de Feijão é um cordel. Turma, cordel. Não sei se vocês já viram. Tem feiras. A palavra cordel aí, ela deriva da palavra corda. Cordel não vem de corda? O derivado de cordel não é corda? Então, os cordais são folhetos. Folhetos com poemas. Poemas populares. Vendidos tradicionalmente ao ar livre, nas feiras, ao ar livre, nas praças. Então, elas ficam penduradas em varal de corda. Corda? Não tem a corda que a mamãe coloca em casa para pendurar roupa? Então, o cordel, ele fica lá em um lugar aberto com cordas. Principalmente lá no Nordeste. Tem muitas feiras, assim, que eles colocam aquela caldinha e os poemas pendurados. O que nós vamos ler aí é um cordel. O João e o Pé de Feijão em cordel, tá? João, o Pé de Feijão é um clássico do folclore inglês. Mas essa história aí que nós vamos ler hoje é em forma de poema em cordel. Vocês vão reparar, de acordo com a leitura, que tem também o desenho. Só que o desenho, tipo desenho, é feito em preto e branco. Sabe por quê? Ele é feito de estilo gravura, tá? A pessoa faz um desenho, tipo em carvão. Tipo um carimbo, todo do preto. E carimba aquele desenho. Tá bom? Depois vou explicar melhor para vocês conforme for acontecendo o texto. Alguém tem dúvida? Fala, João Vito. Pode, pode, leve. Vem falar para a turma ouvir também. Ó, João Vito vai falar. Esse instinto para a turma, a Mariana, a turma, 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 a turma. Sim, antigamente se utilizava muito, só que hoje em dia ainda se usa, tanto o cordel. Tá, pode falar, continua o que você ia falar. E também, eu sei, mas pode ser o cordel. Sim, não, não é baseado não. Vou explicar, conforme está acontecendo, mostrando as figuras. O Miguel, pode ver? Pode ligar para mim, por favor? Se não dá para ouvir. Então, turma, o cordel, ele é um tipo de poema, tá? De origem oral, falada. Que apresenta histórias narradas em versos rimados. Poemas não são rimas? Então, antigamente eles eram impressos em folhetos. Os dias atuais também podem ser encontrados em livros, como nós estamos vendo aí. Em revistas, jornais, na internet. Eles são ilustrados, como eu falei com vocês, por xilogravura. Tipo um carimbo. Vou explicar melhor para vocês aí, conforme for acontecendo com a leitura. Vou mostrando para vocês os desenhos aí. Ok? Alguém mais? Depois, pode também assistir vídeos de cordel, tá bom? Posso começar a leitura? Então, vamos lá. Vocês já leram aí individualmente? Cada um já leu o seu? Só perguntando. Alguém já leu o texto antes? Então, vamos ver aí quem não leu. Leu o texto todo aí. Primeiro tem que fazer uma leitura individual. Aí, depois a professora lê. Cinco minutinhos até menos, dá para vocês leerem. A gente tem que fazer a leitura também sozinho, porque às vezes a professora leia e vocês não leem, né? Quero que vocês leiam. E leitura silenciosa aí. Eu vou perguntar. Tchau. 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 tá lendo, Tiara. Muito bem. Entendeu? Não tô vendo você lendo. Você não vai ler, não? Não, não. Não deu tempo disso, não. Pode ler, por favor. Vai ser a primeira que eu fiz a pergunta. Não é só essa página, não. Segundo, onde termina? São várias páginas. Então, vai ler. É só uma página, não. É só uma página. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto